De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje O coelho e a tartaruga Em um bosque que ficava na cidade de Indaiatuba tinha um coelho que era muito convencido que só falava dele que era o melhor e o quanto era veloz E isso deixava os outros animais todos aborrecidos Eu sou o mais rápido do bosque Ninguém é mais que eu Certamente ele era mesmo Mas os outros animais não gostavam dessa atitude Ganhei novamente Ninguém consegue me ultrapassar El Sagui falou Esse coelho pode ser o melhor Mas precisa de uma lição Então o sapo cururu falou Quem poderá fazer isso? Essa conversa chegou até a tartaruga que aceitou o desafio Mas a tartaruga demoraria um dia para chegar até a linha final O que o coelho demora apenas um minuto Eu vou enfrentar esse coelho E os amigos falaram Você está maluca? Nem mesmo os animais mais rápidos do que você conseguiram ganhar nesse coelho Deixa comigo Eu resolvo com esse coelho Senhor coelho Vamos apostar uma corrida comigo? O coelho caiu na gargalhada Ah, uma corrida? Eu e você? Essa é boa Deve estar maluca É isso mesmo Vamos apostar uma corrida O ponto de partida será O portão do Museu da Água E a chegada ao portal do Parque Ecológico O coelho assentou logo No outro dia cedinho Com uma ser do sol Lá estavam os dois para a corrida Foram assistir à corrida Todos os animais do bosque Até o sapo que foi convidado para ser o juiz É dada a largada Gritou o lagarto O coelho saiu na frente Quanto avistou uma lanchonete Entrou e pediu um suco e um bolo de cenoura Vou descansar Aquela tartaruga nunca vai me ganhar Só que a comida estava tão boa Que o coelho não percebeu o horário Enquanto isso A tartaruga continuou caminhando com determinação De repente Ela avistou Parque Ecológico de Indaiatuba E também a linha de chegada Lá estavam vários animais Como a garça branca As capivaras As maritacas O quero-quero O tucano Entre outros E eles gritavam Não é possível É a que está chegando É a dona tartaruga O coelho levantou da cadeira Achando que a tartaruga estava lá atrás E saiu disparado Enquanto isso A tartaruga já estava perto da linha de chegada Viva a dona tartaruga Gritavam todos É assim A tartaruga ganhou a corrida O coelho chegou E ela já havia passado da linha final Ele ficou muito envergonhado E falou para a tartaruga Me perdoe Me perdoe dona tartaruga Jamais poderia ter duvidado de você Moral Não menospreze as pessoas Devagar podemos ir longe E aí E aí E aí E aí